Suponhamos que sabemos que o perímetro de um círculo é 49π. Com base nisso, vamos ver se conseguimos calcular o raio desse mesmo círculo. Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Então, vamos desenhar o círculo para ajudar a visualizar. Vou desenhar um círculo à mão. Perdoem-me se não ficar um círculo perfeito. E nós sabemos que se o raio tem o comprimento R, então o perímetro será 2π vezes R. Então, podemos escrever que o perímetro é igual a 2π vezes R. Na verdade, o número π, a definição padrão de π, é a razão entre o perímetro e o diâmetro de um círculo. E por que é que isso é assim? Bem, se este diâmetro aqui, se o diâmetro for 2R, certo? Temos R e depois outra vez R, vemos que o perímetro é igual a π vezes 2R. Ou também podemos dizer que a razão entre o perímetro e o diâmetro, que é a razão entre P e 2R, vai ser π. Não, de qualquer forma, já gastei tempo demais. Não é preciso isto tudo para resolver este exercício. Podemos recorrer à fórmula original, que diz que o perímetro é 2π vezes R e substituir o perímetro por 49π. Podemos dizer que 49π é igual a 2π vezes o raio. 2π vezes o raio. Agora vamos ver. Podemos dividir ambos os lados por 2π, para encontrarmos o valor de R. Dividimos os dois lados por 2π. No lado direito, os 2π cancelam. No lado esquerdo, π a dividir por π cancelam também. 49 dividido por 2 é 24,5. Então, se o perímetro for 49π, seja lá qual for a unidade, o raio será 24,5 dessa unidade. Vamos resolver mais um exercício destes. Suponhamos que temos um círculo cujo perímetro, vou usar o π, é igual a 1600π. A minha pergunta é, qual é o diâmetro? O diâmetro do círculo é igual a quanto? Como acabámos de ver, o perímetro pode ser representado como 2πR, ou como π vezes 2R. 2R é o diâmetro. Então, podemos dizer que o perímetro é igual a π vezes o diâmetro. π vezes o diâmetro. Mais uma vez, isto resulta da definição tradicional de π, que diz que é a razão entre o perímetro e o diâmetro. podemos dizer que a razão entre o perímetro e o diâmetro é igual a π. Os círculos têm esta característica fundamental. Se calcularmos a razão entre o perímetro e o diâmetro, obtemos este número mágico e místico que está sempre a aparecer na matemática. Bem, mas voltemos ao exercício. Se dissermos que o perímetro é 1600π, e que isto é igual a π vezes o diâmetro, basta dividirmos ambos os lados por π, dividimos ambos os lados por π, e obtemos o diâmetro, que será 1600. O perímetro tem 1600π unidades. Sejam quais forem as unidades, podem ser metros. O diâmetro será 1600 dessas unidades, neste caso metros, talvez. E já está, acabamos.